E aí pessoal, bora lá pra nossa aula de hoje, hoje a gente vai fazer a segunda parte da página 28, a escrita no caderno A Sarah não está aqui hoje, ela chegou da escola e acabou indo brincar com as amiguinhas e eu tô meio atrasado aqui nos meus horários Hoje a coisa tá quase saindo fora do controle, mas vamos lá, hoje é a parte 2 da nossa escrita, página 28 Abra aí seu caderno na página 28, vamos lá, eu vou estar lendo aqui as frases já e escrevendo no caderno, tá bom? Bom, é frase número 1, taiou ga shizumo, o que é esse verbo shizumo? Shizumo é afundar na verdade, é submergir, mas é aquela cena de quando o sol está se pondo no mar, dá a impressão que ele está afundando no mar Por isso se usa esse verbo shizumo, taiou ga shizumo, vamos lá então, parte 2 eu escrevi aqui, é frase 1 Como é que seria o taiou? Taiou, o tai é o canji de futoi, né? Tá, e o iou você precisa escrever ele em hiraganaki porque a gente não tem ainda o canji Taiou ga, que ele é o sujeito da frase, então você usa a partícula ga Aí o verbo shizumo O que que seria isso? O sol se põe, o sol é, né? Aqui o ga, aqui se você perceber bem, dá essa intenção de quando a coisa está sendo realizada por ela mesma No caso aqui o sol se põe, né? É ele mesmo que está se pondo, né? Então por isso se usa a partícula ga, taiou ga shizumo, o sol se põe É bem adequada essa frase aqui, para você falar do pôr do sol, tá bom? Frase 2, vamos lá Takezaiku no sakurin Takezaiku no sakurin Sakurin é uma obra de arte, né? Uma obra, né? O rim aqui a gente ainda não tem o canji, mas o canji é bem facinho Eu vou escrever ele em canji para vocês O zaiko aqui é o saiko, tá? Que é o filigrana, lembra daquela escultura que é obra de arte bem com linhas, né? No caso aqui essas linhas seriam varetinhas, né? Que parece uma linha bem fininha de taquê de bambu Então, seria uma filigrana de bambu, né? Uma obra de arte, filigrana de bambu Vamos lá, vamos escrever Takezaiku Como é que seria o taquê? Taquê é o candida do itinensei aqui, né? Taquê Aí o zaiko é o saiko, né? Que é o hossoi Lembra dele aqui, ó? E o ku é aquele lá de kojo, né? De fabricação, né? Aqui o saiku vira zaiku Aí no, que é dele, né? Que você dá a posse para ele Aí o sakuhin Vamos lá Ninben Faz essa parte aqui Desceu Um, dois E o rin É três kuti, na verdade Aqui, ó Um Dois Três Esse aqui é o sakuhin Saku Rin Se é o mesmo rin do burrin, né? Peça na fábrica que a gente usa burrin É esse aqui Ele sempre está relacionado a um artigo, né? Taquê zaiko Nossa, o sakuhin É uma obra de arte, filigrana de taquê De bambu Frase três Vamos lá Frase três Deixa eu ler aqui Marui, tiquiu Marui, tiquiu Planeta Terra, tiquiu Redondo, marui Né? Esférico, redondo Então vamos lá Marui Lembra? É o candi de kiu aqui de nove Com um corte aqui Aí é marui 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 A palavra, tiquiu Que é planeta terra Marui, tiquiu Planeta terra redondo Né? Frase quatro Vamos lá Rossoi, michi, o toru Rossoi, michi, o toru Verbo toru Lembra? Verbo passar, né? Lembra? Quando você passa por algum lugar Né? Passar Rossoi, michi Rossoi é estreito Fino, né? Michi, caminho Então, passar por um caminho estreito Rossoi, michi, o toru Vamos lá Rossoi Itohem Yutadutambu aqui Rossoi Tem um amigo meu que o nome dele é Rossoi Se ele estiver assistindo aí Um abraço, Rossoi Ele é japonês Não vai estar Não vai estar entendendo em português Mas é Yoroshiku, né? Samishikata Isashiburi awanai kara Rossoi, michi, o toru Rossoi, michi Vamos escrever aqui o michi É o canje de kubi Né? Lembra? Kubi, pescoço Só que ele tem o shin-yo aqui Rossoi, michi O Que esse o aqui está fazendo o efeito de Pela rua estreita, né? Né? Aí o verbo toru Que a gente já aprendeu É o ma Pensa em fazer o tsuki aqui, ó Um, dois E corta ele, ó Yushin-yo To-ru Aqui você tem que colocar o to E um o aqui, ó To-ru Rossoi, michi, o toru Passar pela rua estreita Frase 5 Vamos lá Gan-yaku-o-kau Gan-yaku-o-kau O que é o gan-yaku? Gan-yaku é o comprimido A pílula, né? O remédio em pílula Que fica gan-yaku Como é que seria ele? Ele é redondo, né? Então a gente já lembra que ele é redondo É marui Então esse gan Vai ser o kanji de marui Aqui, ó Gan-yaku-o-kau O yaku A gente não tem o kanji ainda Vou escrever aqui em kanji Ainda que a gente É, opa, perdão Tem o kusakamuri Eu vou escrever o kanji ainda Que a gente não tenha ele Só pra vocês visualizarem É um kusakamuri Shiro-o Tem as anteninhas aqui E o ki Fica gan-yaku Gan-yaku Como é que é? O Kau Comprar Comprar comprimidos Como é que é o kau? É o me deitado E o me em pé aqui, ó E é o kai, na verdade Kau Comprar Esse aqui é o verbo comprar Kau Gan-yaku-kau Comprar comprimidos Frase 6 Vamos lá Futoi-sen-o-hiku Futoi-sen-o-hiku Seria traçar uma linha grossa Futoi-sen-o-hiku Traçar uma linha grossa É futoi-sen Vamos lá Eu acho que a senha chegou Futoi-o-hiku Lembra? O ki com o traço em cima Bem embaixo, perdão Futoi-o-i-u-sen-o-hiku O sen, como é que é? O hiku é o kanji de puxar É um yumi aqui, né? De puxar E mais um traço aqui Ki Ele tem a leitura hiku Tem que escrever ku aqui em hiragana Na verdade é puxar Só que quando você coloca com relação a linhas Assim é quando você traça Puxei uma linha grossa No caso que você está falando, né? Futoi-sen-o-hiku Seria puxei uma linha grossa Mas na interpretação em português A gente fala traçar uma linha grossa Frase 7 Vamos lá Leia aí a frase 7 Marutau-kiru Marutau-kiru O que que seria esse marutau? É as toras, né? Toras de madeira Como é que é a escrita desse marutau? Marutau-kiru Parece que é alguém que chama Marta em japonês Falando marutau, né? Um beijo, tia Marta Maru É o marui E o tá é o futoi Maru Tá O Que é o que você está cortando E o verbo cortar que é o kiro, né? A gente já fez ele Nossa, ficou esquisito aqui O kiro, lembra dele? É um 7 Em kanji, né? Parece um É E um Katana aqui, ó Ki Marutau-kiru Cortar as toras E agora A frase 8 Que é a última de hoje Essa ela não chegou ali Eu escutei a porta abrindo Pensei que era ela Vamos lá Komakai-awa 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 Seria aquela espuma bem fininha Com as bolhas bem pequenininhas, né? Komakai-awa Se estiver certo é isso, né? Bom, só isso que eu conheço Então como é que é o komakai? É o kanji de rosoi Komakai-awa 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 E deve ter essas palavras em cosmética Aquele sabão pra lavar o rosto Essas coisas, né? Komakai-awa Eu nunca usei essa frase Beleza, pessoal? E acabamos Foi meio rápido aí, pessoal Desculpa porque Eu me atrasei um pouco E eu tô com o meu horário apertado Mas deu pra fazer, né? Qualquer coisa Dê uma pausa aí Volta o vídeo, né? Vamos devagarinho aí Vai no seu ritmo Beleza, pessoal? E amanhã a gente já encerra essa página Não esqueça de dar o seu like Manda perguntas Comente, né? Às vezes eu recebo uns comentários Bem legal Pessoal aí Comentando, né? Isso é muito bom pra mim Saber que tem gente Que tá aprendendo alguma coisa Com o nosso trabalho aqui Beleza? Fiquem com Deus E até amanhã Valeu!